Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Só você Esse é o Maior Desejo Camar com as mãos Camar com a porta Não vou ver E ter de sempre Vem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até Só você Só você Sonhar Sonhar Por maravilha Por maravilha Por A bonita de paz Sonhar Meu amor Minha querida Viver te amando Em ti Somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Viver te amando Esse é o meu Maior Desejo Meu amor Desejo Viver te amando Viver te amando Viver te amando Até Tchau 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 Tchau